Agropecuária Santa Fé e CTG 20 de setembro apresentam mais um 10 Mais Podcast, desta vez episódio especial de Mesfarroupilha e eu estou aqui muito bem acompanhado, graças a Deus, com esses grandes ícones da música gaúcha que eu sou muito fã, já quero dar a minha saudação aqui para o seu Edson Dutra, tudo bem Edson? Tudo bem William, uma alegria para mim e para os meus colegas certamente que participaram aqui do 10 Mais. Uma alegria toda minha, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E aí Madruga, tudo bem? Que tal William, que bom te rever e poder trazer a nossa saudação a toda a turma que assiste o 10 Mais Podcast. Estamos agarraditos, vai vir coisa buena por aí. Coisa boa, coisa boa. Temos uma gurizada nova chegando por aqui também, Renanzinho Rosário. Isso aí William. Sem dúvida, é uma honra imensa estar participando do teu programa. Fica meu agradecimento em nome dos demais colegas do Serranos que não puderam estar aqui, que é o Juliano Santos, o Paulo Feijó e o Estevam Guedes. Mas do meu lado também está Edinho Mello, nosso guitarrista. Muito bem lembrado. E o Edinho conheço também a longa data. Edinho, tudo bem cara? Agradeço pela gurizada nova. Fiquei muito feliz. É isso aí, Luiz Carlos. Eu também estou no teu time, então não sou tão novo assim, mas vamos lá. Eu queria já fazer... Na verdade aqui vieram os mais bonitos. Eu não posso dizer isso porque fiquei meio antiético, mas eu me permito colocar isso aqui, entendeu? E os mais convencidos também. Talvez eu me encaixe junto, né? A realidade é essa mesmo. Eu não sou eu que digo. A voz do povo é a voz de Deus, né? Como diria assim. Seu Edson, então quero lhe fazer uma primeira pergunta assim em relação à carreira dos Serranos, que são mais de 50 anos de história, são muitos sucessos. Eu me arrisco a dizer que é impossível a gente fazer um churrasco no final de semana, botar uma playlist gaúcha e não ouvir músicas dos Serranos. É impossível a gente encontrar uma playlist sem música dos Serranos. Então eu queria perguntar, o que que, na sua visão, mudou lá do começo da carreira, com um tempo de dupla, duas gaitas, né? Edson e Frutuoso, né? Se não é falha a memória. O que que mudou daquela época para os dias atuais em relação aos bailes aí do Rio Grande? Na verdade mudaram muitas coisas. Mudou o repertório, mudou o sistema de transporte, o equipamento. Tudo evoluiu. E feliz daquele grupo que, na evolução, se preocupa muito com ela. E evolução que é necessária em qualquer atividade profissional. Nós temos sempre que estar presentes naquilo que podemos estar e que entendemos ser oportuno aplicar junto à nossa empresa, que o Serranos é uma empresa juridicamente organizada, e que tem a responsabilidade de levar o melhor da sonoridade, do repertório, sempre vinculando ou vinculado, digo melhor, à cultura gaúcha, à música gaúcha. Tivemos ao longo dos nossos 31 discos inéditos lançados, algumas, duas, três músicas aí que hoje, se eu pudesse, talvez umas quatro, cinco eu teria, eu não gravaria hoje, para ficar assim 100%, 100% eminentemente autêntico. Mas, às vezes, seguindo orientações até de gravadoras de São Paulo, havia muito isso em São Paulo, lá quando nós fazíamos os contratos com essas gravadoras, que haviam pedido muito solene da parte deles para que gravassem certas músicas que entendiam como, entre aspas, essa aqui é comercial. Essa tem que ir para o disco fácil, embora nós nunca nos curvamos diante dessa exigência, mas atendimos por solicitação, e não foi nenhuma dessas músicas aí que nos projetou, evidentemente. Mas atendemos essas coisas contratuais, então é esse pequeno senão que eu coloco aqui, e, além disso, o que é importante ressaltar é que os serranos tiveram muito trabalho, tiveram a participação de grandes colegas que, com seu talento, contribuíram para que chegássemos até aqui, nas outras formações, e hoje chegamos a essa formação que é renovada, que tem jovens aí que podiam ser, quiçá, meus netos, além dos meus filhos. Isso mostra a todos nós que o serranos continuará. O serranos é uma empresa que se preocupa com o passado de onde veio, com o foco na tradição gaúcha, se preocupa com o presente, que nós estamos aí com grande sucesso, com a agenda, graças a Deus, cheia, e levando sempre com muitos aplausos o nosso trabalho, tendo a quiescência do público, tendo a confirmação de que o serranos é realmente um conjunto que agrada as pessoas, na sua grande maioria, por onde passa, e, com toda essa certeza, nos faz crer que, no futuro, também estaremos agindo assim. Porque todos nós, inclusive os colegas que não estão aqui, sabem do compromisso que nós temos com a nossa tradição gaúcha e com o profissionalismo que devemos exercer na nossa carreira. Que maravilha! É muito bom o Leovício, Edson, e até o senhor já me respondeu algumas das perguntas que eu também gostaria de fazer, mas já acabou respondendo. E isso é maravilhoso, porque o senhor tem uma sabedoria que acaba contagiando a todos nós, e acredito que o pessoal do grupo também venha absorvendo ao longo dos anos tudo isso. E eu gostaria de perguntar para o Madruga, em relação à agenda de bailes, porque o mês de setembro é icônico para todos os gaúchos, mas é um mês de muito trabalho, principalmente para as bandas gaúchas. Então eu quero lhe perguntar, como que vocês fazem, o que motiva, o que faz valer a pena todo esse cansaço de estrada, de noites mal dormidas, para estar aqui fazendo um show e estar sempre bem, recebendo toda a comunidade de Santo Ângelo, especialmente nessa noite do Madruga? Olha, posso te afirmar e garantir que o que nos motiva, o que nos traz a todos os lugares, com sorrisos largos, são os fãs e os amigos. Isso, tu pode ter certeza, se fosse o dobro nós estaríamos aqui, pois em cada lugar que a gente chega, somos abraçados, somos recebidos de um jeito muito diferente, de um jeito que parece que a gente está em casa. Então tu pode ter certeza, enquanto aqui estivermos com saúde, com as graças de Jesus Cristo, nós vamos estar trazendo a nossa música, a nossa alegria e abraçando aqueles que vêm nos abraçar. Que coisa linda, Tchê. Olha, eu sou parte dessas pessoas que estão aí acompanhando, sendo fãs de vocês, que são ídolos para todos nós que estamos aqui. Seu Edson, como que faz então para intercalar a experiência, por exemplo, Madruga e tantos integrantes, com uma gurizada nova que vem chegando por aí, vem comendo o seu instrumento, né? Como é que faz isso? Eles se prepararam para estar aqui. Na verdade, não existe nenhuma bondade da minha parte, do meu irmão Toco, em tê-los aqui conosco. Eles ganharam essa posição, mercê da competência que tem. No estudo que dedicaram recentemente, o Edinho, nosso guitarrista, que era músico, que tocava só músicas de festivais, eu acho que sabia muito pouco da obra dos serranos, e em pouco tempo, desculpe a redundância, mas em pouco tempo ele absorveu grande parte da obra dos serranos. E ele te contará noites e noites que basou em claro, tendo guitarra, metendo violão, tirando as frases que já haviam sido gravadas em outras músicas, ou seja, tendo o repertório à mão, para quando chegasse no palco poder executar essas músicas da forma como que foram gravadas. Primeiro nós temos de absorver tudo aquilo que já foi feito, dominar esse repertório, para depois acrescentar algo em cima desse repertório que julgamos importante. E num segundo momento, numa segunda oportunidade agora com eles, projetar músicas novas. Aí com as ideias deles, fundidas às nossas, nós poderemos gravar músicas muito bonitas, mas sempre naquela linha, naquele diapasão, que não descaracterize toda a nossa obra. Ao contrário, some-se a ela. É uma grande matriz, uma grande referência dos seranos. E até bem falaste do Edinho, do Renan, que também está aqui, vou dar a palavra para eles. São pessoas muito estudiosas, desde sempre. O Edinho também tocava festivais, tocava outros estilos também, sempre muito estudioso. Então, admiro a todos vocês aí, todo o tempo. Quero já me filtrar no meio de vocês aqui, se me permitem. Renanzinho, quero já te fazer então uma pergunta, com todo o embasamento do seu Ed, toda a confiança que você tem do grupo, como que foi esse processo de receber o convite de participar de um grupo de tamanha expressão e como você se sentiu em relação a isso? Bom, fazer parte dos seranos é sem dúvida uma realização não só profissional, como pessoal. um conjunto que há 55 anos escreve uma história tão bonita que continuará sendo escrita por muitos anos. Ter a confiança do Edson Dutra, que para mim foi e é uma das minhas maiores referências dentro do Accordion, ter a confiança dele em me representar com a minha gaita, isso não tem preço. Ainda mais ser colegas de pessoas tão profissionais como o Madruga, como o Feijó, como o Estevam, o Estevam que serviu de referência para mim, até mesmo antes de eu entrar no Serrano, sempre foi muito fadeira e tocar com ele é uma honra, não tenho o que dizer. Então, fica meu agradecimento eterno ao Toco e ao Edson por terem confiado em mim em levar a marca do Serrano, se Deus quiser, por muitos e muitos anos. Maravilha, que bom ver a tua gratidão também em relação a todo o grupo e é muito bom ter ouvido tocar. Então, tem uma cancha aberta para te poder trilhar o teu caminho dentro do Serranos, com certeza tu tem um grande talento para isso. Edinho, como é que está? Mais uma vez, nos encontramos aqui, é um prazer também tê-lo aqui conosco e eu quero te fazer uma pergunta em relação à tua adaptação nesse no Serranos, como o seu Edson muito bem falasse e também, depois já emenda uma outra resposta, como que vocês são recebidos principalmente aqui na região das missões? Excelente pergunta. No meu caso não foi adaptação, eu fiz uma reconstrução. Eu fiz uma reconstrução porque o estilo era diferente. Nós conhecemos o músico de baile e eu classifico o músico de baile como uma raça de música diferente. Ele raciocina diferente, ele age no improviso diferente e ele tem que ter visão periférica o tempo todo. Então eu tive que introjetar isso dentro da minha característica e colocar na guitarra para que o doutor Edson gostasse, para que o Toco gostasse, para que os meus colegas gostassem e é um trabalho que eu mantenho até hoje e eu pretendo não descansar dele. Eu acho que todo mundo ganha com isso, eu e o Serrano. As missões é um monte da nossa cultura, de onde vêm as influências do Guedes. Então, o Guedes cita muito as influências dele que vêm daqui. a gente é sempre muito bem recebido aqui nas missões, sempre muito entusiado. Que bom, que bom, ficamos muito felizes e, seu Edson, a história dos Serranos, ela se confunde em boa parte com esse grande local que nós estamos aqui hoje, que é o CTG 20 de setembro, que em novembro desse corrente ano, 2023, está completando 70 anos de histórias, não é pouca coisa e, como eu repito, se confunde em muitos momentos com a história dos Serranos. Qual que é a importância do CTG 20 de setembro para a carreira do Serrano, seu Edson? Muito grande, uma das entidades quase que pioneiras, acredito que a pioneira aqui das missões seja o CTG 20 de setembro. Nós tivemos o 35, fundado em 48, se não me falha a memória pelo Paixão Cortes e, depois, em seguida... Grupo 18, né? É, exatamente. E, depois, eu acho que, em seguida, já veio aí, eu acho que o CTG 20 de setembro lá de Curitiba e poucas entidades que têm essa longevidade, né? Que têm o 20 de setembro aqui de Santo Anjo. E, sempre que nós viemos aqui, o CTG está muito bem cuidado, as pessoas têm feito com que essa casa cumpra as suas reais finalidades pelas quais foi criada. Eu sempre vi muitas envernadas artísticas aqui, sempre vi uma decoração muito coerente com a região, com a cidade, com o município. E, me lembro de grandes bairros que tocamos aqui, o gauchismo é o mesmo, continua forte, latente, exemplar. e isso aí nos motiva e sabe que isso aí traz às famílias gaúchas uma certeza de que o nosso movimento não está decadente. Ao contrário, ele está vivo e propulsor, certamente, de civismo, propulsor de cultura e que devemos preservar esse CTG como verdadeiro tempo que foi preservado até hoje, ainda que em ruínas, mas não deixemos que esse tempo aqui chegue às ruínas. Cabe a nós manter esse tempo vivo por toda a vida. Se as paredes aos poucos forem caindo pelo tempo, que se reconstrua e que mantenhamos viva a tradição aqui dentro, sobretudo nas nossas consciências, no nosso coração, porque a tradição realmente nos envolve os princípios que há em ser. Maravilha, muito bom. Eu sou meio suspeito para falar do 20 de setembro, pois morei praticamente a minha vida inteira a 100, 150 metros desse local. Era vizinho até do irmão do Madruga, o Celso e a Marina Siqueira, que também são meus grandes ídolos. E criei por essas redondezas, não participei das invernadas ativamente tanto quanto eu gostaria, porque também segui o rumo da carreira da música desde cedo, desde os 13, 14 anos, mas é um local onde eu tenho um carinho muito grande e já quero parabenizar essa entidade por esses 70 anos de histórias. E eu quero já, que eu fiz o gancho aqui com o Celso e o Marinês, Madruga, assim, das músicas dos serranos, que são muitas, qual que o povo chega, digamos que, que não pode deixar de tocar num baile dos serranos assim, que é imprescindível tocar todos os bailes? Bárbaro, olha, são tantas músicas, eu confesso, se eu não estivesse no serranos e eu fosse no baile dos serranos eu ia incomodar por tantas músicas, porque eu sou, além de, hoje, graças a Deus, faço parte, né, dos serranos aí, pela bondade do Dr. Edson e pelo seu toco, mas, são tantas músicas, né, eu acho que cada disco dos serranos traz, no mínimo, três, quatro lembranças que ficou marcada em cada, cada ano que foram gravadas, então, citaram duas, três, eu acredito que eu fique, vou ficar devendo mais algumas outras, mas são tantas músicas, né, o pessoal chega, ah, o bairro da Mariquinha, Deus livre não tocar, criado em Galpão, quiser tocar Meu Retorno, se quiser, tocar Gambício, 18 Ambrós, são tantas músicas, Verdilho Negro, nossa, olha, são tantas músicas, graças a Deus, são tantas músicas, e a gente agradece a todos aqueles que ligam nos rádios, pedindo as nossas canções, agradece as pessoas que chegam ali no palco e deixam o bilhetinho, muitas vezes, esse bilhetinho é assim, dizendo, doutor Edson, desculpa interromper aí, mas gostaria que o senhor enviasse um abraço e tocasse a música tal, que foi a música que eu e a minha esposa, hoje casados, nos conhecemos no baile do dia tal, do ano tal, e aqui está um filho que a gente quer mostrar para o senhor, então isso acontece muito, eu me emociono cada vez que acontece, pois a gente que é também, é fã do Serranos, fã do doutor Edson, seu toque, enfim, são os precursores aqui do grupo, isso acontece muito, então cada vez que acontece essa história, é muito bonito, é muito gratificante, receber essas pessoas, novamente, ao baile, estar ali com a sua família, trazendo os mais novos para mostrar para o doutor Edson e para nós também. Isso que é maravilhoso, gosto de tantas músicas, e como eu falei no começo, é impossível a gente fazer um churrasco de semana e não ouvir pelo menos uma, duas, dez músicas dos Serranos aí, então, para a gente se despedir, eu sei que você já tem um compromisso dessa noite, o baile principal da Semana Favopilha, 19 de setembro, eu já quero parabenizar mais uma vez o CTG 20 de setembro por esse grande evento da Semana Favopilha e também pelos seus 70 anos que completará em novembro. Seu Edson, uma mensagem final ao CTG 20 de setembro e também a todas as pessoas que precisam lembrar de cultivar a nossa tradição gaúcha. Parabéns à atual patronagem pelo dinamismo em que vem trazendo as leves do CTG, parabéns a todas as famílias que trazem as crianças para cá, porque aqui é realmente um lugar de convivência familiar e isso hoje está tão debatido nacionalmente e nós que defendemos a família, nós que defendemos a liberdade, encontramos no CTG um local adequado para reafirmar esses valores e não percamos a linha das nossas vidas com narrativas ou com coisas que possam denegrir esse caminho ou que possam nos tirar desse foco da fé em Cristo da responsabilidade que temos com a nossa família mantê-la unida porque é a célula maior da sociedade e a tradição gaúcha e a tradição gaúcha é uma resistência a um movimento internacional que chega aqui querendo de todos os lados abrir cancha e quiçá tomar conta de tudo que nós construímos até agora então não nos curvemos diante dessas ameaças e como diz aquela música gravada pelo Leopoldo Rancê em Levada a Califórnia onde os choranos ganharam duas vezes o veterano na condição de intérprete junto com Leopoldo Rancê e depois com Leonardo com a tertúlia não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum né então vamos nos despedindo já de mais um episódio do 10 Mais Podcast esse é o episódio 31 desse que é um episódio especial desse Manda Farroupilha e eu quero já fazer uma brincadeira com vocês aqui vamos fazer o seguinte quando a gente soltar um sapucá e bater o pé no chão essa pista vai estar lotada vai estar cheia vamos lá vamos pro baile dos serranos vamos vamos lá vamos para o pé no chão vamos para o pé no chão vamos para o pé no chão Tchau, tchau.